A CIDADE NO BRASIL 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 nosso aluno perfeito. Alunos altamente educados, altamente disciplinados, que aprendem com facilidade, mas infelizmente não é assim. O nosso desafio é exatamente trabalhar com os alunos que têm determinado problemas de comportamento, o desafio também é com os alunos que não têm facilidade de aprendizagem. Esses são os nossos desafios. Então nós estamos aqui exatamente para isso. É nossa determinação. Contra a questão das mudanças na escola, o que nós queremos, nós queremos mudar muita coisa. Desde o aparato físico a gente vem tentando, por exemplo, de imediato nós estamos aí propícios a fazer uma readaptação, na verdade uma adaptação do laboratório de ciências, que nós já estamos aí guardando, já está quase certo, adaptar a sala dos professores, que onde está hoje não tem condição, e fazer na sala dos professores a sala da coordenação que nós tivemos que desmanchar, porque nós estamos já prestes a entregar um espaço muito interessante para os alunos, que é o estúdio de rádio, de rádio e TV, que nós vamos ter, inclusive vai dar um suporte até maior para este bloco, que com certeza nós vamos estar capacitando, estamos capacitando muita gente, são 40 alunos, que vai nos dar um suporte nessa parte de comunicação da escola. Nós estamos também, falta só eu terminar o processo com licitatório, porque eu estou dependendo de um orçamento, mas eu tenho um recurso para fazer um grupo da escola, no local, onde não tem grupo ainda, ou seja, pegando ali por trás da turma de turim, da cajeta, na direita rural, ocupar o nosso espaço, que já estão ocupando. E este ano, eu quero ainda climatizar mais uma sala. Eu sei que é difícil, porque a climatização da sala nos custa em média de 8 mil reais. É caro. É basicamente o que nós recebemos de serviço, então nós precisamos nos adequar com outras coisas para poder dar certo essa climatização da sala. Mas é uma coisa que nós entendemos que é essencial, principalmente para o grupo da tarde. Nem tanto para de manhã, nem para tarde, não existe mais a condição, do nosso clima no sertão, a área desse, da gente conviver com 40, 50 pessoas dentro da mesma sala, sendo que uma sala climatizada. É a perda do atleta do aluno, os períodos quentes, e hoje não, hoje está beleza. Hoje está aberto, até o pessoal tem que sofrer um conflito lá na sala. Mas, no período quente mesmo, aí essa porra não funciona. A sala hoje só usa ar-condicionado, a perda do nosso tempo, trocado quase tudo para colocar aqueles ventiladores de bufões, mas nós sabemos que é muito cruel para os alunos, para o professor, para as pessoas que estão, tem que passar ali 4 horas dentro da sala. Dessas 4 horas, pelo menos 3 são bastante quentes. Então, são coisas imediatas que nós estamos fazendo. Na parte pedagógica que a gente tem, nós estamos, nós iremos, inclusive, para um curso de capacitação de professores, um professor da própria escola, inclusive nós conseguimos duas bolsas da FUCAP, uma para o matemático e o português, e estamos direcionando também nosso trabalho para o EDEN, e para as provas do SPAES, que são fundamentais para a escola. Nós acreditamos e a gente vem conseguindo os resultados. Então, aí, é lógico que os passos já são lento, mas a gente vem conseguindo melhorar os resultados da escola, aprovação, reclamação, resultado do SPAES, resultado de EDEN, todos eles. A gente tem, passo a passo, ganhando, tendo alguns ganhos. A gente vai precisar melhorar, certo? E para a gente precisar melhorar, a gente vai precisar melhorar uma coisa. A dedicação de vocês, de uma calúncia, se determinarem na função de vocês, que é estudar, que é trabalhar com a educação de vocês. E, lógico, é bem, essa é a dedicação dos professores e no curso de estudo.